Que grave é esse, que grave é esse Que grave é esse, que grave é esse Grave, grave que bate na bunda É a bunda que faz o macete Que grave é esse, que grave é esse Que grave é esse, que grave é esse Que grave que bate na bunda É a bunda que faz o macete Que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse grave Que bate na ponta e a ponta que faz uma sede Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse Grave, grave que bate na ponta e a ponta que faz uma sede Que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse Grave que bate na ponta e a ponta que faz uma sede Que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse, que grave é esse Grave que bate na ponta e a ponta que faz uma sede Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Olha, 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 pute Olha, 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 pute